O Cruzeiro sai na frente, estávamos repetindo o lance do Elber, o Cruzeiro rapidamente marcou, na cobrança rápida de escanteio, gol do Cruzeiro Henrique, Henrique coloca o Cruzeiro na frente, veja aí, de novo a jogada do Elber, vamos ver o que aconteceu, jogadores do Grêmio comemoraram, Robinho no cruzamento e o Henrique na entrada da pequena área, colocando o Cruzeiro na frente, Henrique, o Cruzeiro faz o primeiro, um Cruzeiro, zero para o Grêmio, gol de Henrique.